Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol. É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou. Que categoria você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria. É o futebol, o esporte show. Boa tarde, telespectador. Estamos chegando mais um sábado com o Futebol Esporte Show, aqui na tela da TV Sorocaba SBT. Obrigado pela permissão de entrar em sua casa e falar de futebol, falar de esporte de um jeito diferente. E eu já começo o programa de hoje falando de lutas, artes marciais. Vamos conhecer um atleta de MMA, que depois do boom da modalidade, tenta um lugar ao sol. Confira só. No MMA a gente treina pra gente ficar até mais calmo, né? Até porque quando a gente acaba treinando bastante, a gente acaba tendo uma visão diferente no jogo, ali na luta, nos treinos. Então a gente fica até mais calmo do que é pra ser ainda. Minha esposa mesmo fica nervosa comigo, porque eu sou bem calmo. Meu nome é Emerson Santos, sou lutador desde 2013. Estou com cinco cinturões aí, e quatro de MMA e um de Muay Thai. Eu treinava Jiu-Jitsu e eu era muito competidor no Jiu-Jitsu. E aí o Jiu-Jitsu foi me agregando. Como o MMA estava em alta, eu resolvi fazer uma luta amadora. Aí eu fiz essa luta amadora, ganhei. Aí eu falei, ah, acho que vou fazer mais uma. Fiz mais uma e ganhei. Aí daí eu fui me ingressando, me ingressando. Estou aí até hoje. Um dos meus maiores sonhos foi ter lutado com um estrangeiro, né? Foi o Brasil e a Argentina. Na época da Copa ainda, foi sensacional ali. Então eu levei a bandeira. Pô, acreditei no sonho e consegui trazer a vitória. Pra mim foi importante. E acreditei pro Brasil também, né? Por ter ganhado. Eu me senti ali um dos meus sonhos realizados. Jiu-Jitsu brasileiro é muito forte. Tem uma bagagem bacana. Só que no Brasil, infelizmente, ainda é meio complicado, né? Ainda é meio complicado. A gente tem que trabalhar, treinar. E correr atrás do sonho, acreditando. Se dedica bastante, treina. E se você quer ser um lutador profissional de MMA no Brasil, você tem que mostrar nível, claro. Porque esses níveis estão altos aqui pro mundo afora. Mas não é impossível, não. É acreditar e treinar. O maior benefício é a defesa pessoal, né? Você aprende a se defender bastante ali. Tanto questão de agarra, questão de queda, questão de trocação em pé ali. Então, questão de peso também. Você acaba descendo bem peso, você acaba trabalhando bem o corpo. Mental então, velho. Eu falo pra galera, a gente sai daqui, a gente chega em casa, é outra pessoa. E tanto esforço físico que a gente faz ali, estressa ali, esgrimando, jogando mão ali e tal. E é bem bacana. Eu recomendo mesmo de verdade, porque é qualidade de vida. Tem um sonho, né, cara? Que é lutar fora do Brasil. Por um detalhe, eu quase lutei fora do Brasil. E aí, esse é um sonho que eu almejo. Eu tô treinando muito duro. E eu vou chegar. Pode anotar meu nome aí, que o Armerson Santos vai chegar lá. Quem acredita sempre alcança. Já diria o poeta. Já foi aquela febre. Lembra como era o MMA aqui no Brasil? Vários lutadores com destaque, com renome. Agora só ficou quem é de verdade. Bom intervalo comercial agora. Rapidinho, não demora nada. Você ligado aqui na TV Sorocaba SBT, neste sabadão, no próximo bloco, tem a sua participação pelas redes sociais. Com a gente à volta. Agora, eu tenho um recado para você da Concrebem Concreto Usinado. Olha, você que quer maior velocidade no transporte e na aplicação do concreto, você quer redução de mão de obra e garantia de qualidade, segurança e uma eficiente estrutura de pós-venda. Então, o seu lugar é na Concrebem. Olha, a Concrebem fornece um dos melhores concretos usinados do Brasil em Jundiaí e região. E isso é resultado de muito trabalho, pesquisas e investimento. A Concrebem está presente nas maiores obras da região de Jundiaí e conta com uma frota própria de betoneiras e caminhões, além da própria usina em Jundiaí, atendendo obras grandes e complexas e fornecendo concreto usinado para todos os tipos de obras. A Concrebem tem a capacidade de fornecer o concreto usinado para obras de todos os tamanhos. Economia de material, limpeza no processo e entrega no prazo. A Concrebem Concreto Usinado é líder de mercado em nossa região e está preparada para atender todo tipo de projeto, principalmente o seu. Concrebem Concreto Usinado. Qualidade e confiança para a sua obra. Sorvetes Vivoli Sorvetes Vivoli, conheça o sorvete que todo mundo gosta. Variedade incrível para te deixar feliz. Seu próximo sorvete é da Vivoli. E você que tem um negócio, tem um freezer Vivoli no nosso comodato. Conheça. Sorvetes Vivoli, aqui tem sabor de verdade. Sorvetes Vivoli é bom demais. Sorvetes Vivoli é bom demais. Sorvetes Vivoli é bom demais. Vanessa Lanches, venha conhecer e se apaixonar. Aqui você encontra hambúrguer artesanal, hot dog, lanche tradicional, vários tipos de porções e muito mais, muito mais. Rua Daniel da Silva, número 25, Fazenda Grande, em Jundiaí. Vanessa Lanches, uma explosão de sabores. Uniefe Academia, tradição em Jundiaí. Rua Maestro Farina, 441, na Vila Progresso. Uniefe, a sua academia. Você que convive com dor, nós do Instituto Bases temos o tratamento ideal. Através de profissionais altamente qualificados e uma estrutura acolhedora, nós temos o melhor que a fisioterapia pode te oferecer. Avaliamos, montamos um plano de tratamento, aplicamos técnicas de terapia manual e eletroterapia e exercícios direcionados para cada caso. Agende uma avaliação, liberte-se das dores e tenha mais liberdade de movimento e qualidade de vida no seu dia a dia. Badaioca Sanduíche Shop, qualidade incrível nos sabores, atendimento e ambiente diferenciados. Venha conhecer Rua Barão de Tefé, 529, Jardim Ana Maria, Jundiaí. E acesse nas redes sociais Badaioca Sanduíche. Clínica de Estética Referência em São Paulo, agora em Jundiaí. A Proestética oferece tratamentos de ponta, últimas tecnologias, como Ultraformer, Sizer, MPT e Endolift. Tratamentos que são excelentes para te entregar bons resultados. Estamos localizados na Rua Anchieta, 694, centro de Jundiaí. Uma das melhores clínicas agora em Jundiaí. Venha conhecer! Você, descendente de italiano, já conhece a Terra Nostra Cidadania? Descubra suas raízes com quem entende do assunto. Líder em reconhecimento de cidadania italiana por mais de 23 anos, a Terra Nostra é a única assessoria a garantir em cartório que se o seu pedido não for aceito, devolverá 100% dos valores dos honorários. Terra Nostra Cidadania, sua parceira no reconhecimento da cidadania italiana. Concrebem Concreto Usinado Maior velocidade no transporte e na aplicação do concreto. Garantia de qualidade, segurança e uma eficiente estrutura de pós-venda. Em Jundiaí, região, a Concrebem fornece um dos melhores concretos usinados do Brasil. Atendemos obras grandes e complexas e também fornecemos concreto usinado para todos os tipos de obras. Concrebem Concreto Usinado, qualidade e confiança para a sua obra. J.C. Kids, agora no Jundiaí Shopping. Uma loja única e diferente do que você já viu. Ampla variedade de brinquedos para todas as idades, desde produtos para bebês até brinquedos clássicos. Na J.C. Kids, a diversão é garantida. E para tornar a sua visita ainda mais especial, a loja proporciona uma incrível mesa de experimentação de brinquedos onde você pode brincar à vontade. J.C. Kids, a brincadeira começa aqui. Dê a SEG Soluções em Segurança. Monitore o seu patrimônio com a melhor estrutura da região. Alarmes, câmeras, portaria virtual. Monitoramento eletrônico para proteger tudo o que você conquistou. Dê a SEG. A sua segurança é o nosso maior propósito. Cromata, pintura predial, comercial e industrial. Soluções de fachadas prediais. Conte com uma estrutura profissional, a melhor de toda a região. Cromata, sinônimo de qualidade, agilidade, organização e eficiência. Legenda por Sônia Ruberti Tchau.